E entre negociações de entrada e saída de itens da cesta básica, isso é muito popular, os deputados também desenharam uma estratégia para evitar a judicialização da reforma e o Pedro vem explicar para a gente. Juliana, essa reforma vai começar a valer, de fato, um ano depois que a lei for aprovada. Então é possível que sejam feitos alguns ajustes no meio do caminho. Eu conversei com o deputado Reginaldo Lopes, que é um dos integrantes que está na linha de frente do grupo de trabalho da reforma tributária. Ele diz que existe uma preocupação da Câmara e do presidente da Casa também, Arthur Lira, de que possa ocorrer uma judicialização dessa proposta de reforma tributária, como já acontece no Brasil. Ele chama isso de manicômio tributário, ou seja, os empresários, os setores que não se sentirem contemplados podem acionar a justiça, como você cria, então, um limbo, e a reforma acaba ficando travada nesse emaranhado de tentativas de judicialização. Para evitar que esse passivo prejudique a iniciativa da reforma tributária, o deputado diz que eles pretendem submeter para o Supremo Tribunal Federal, para que eles façam um pente fino e identifique todas as eventuais inconstitucionalidades da proposta. E aí, dessa forma, eles criam ali uma vacina para evitar a judicialização, porque há uma tradição, segundo aliados do deputado aqui no Brasil, dos empresários fazerem essa estratégia, ou seja, gastarem com advogados, acham que fica mais barato pagar o advogado do que pagar o tributo propriamente dito. O caso fica ali parado na justiça durante muitos anos. O STF, então, teria que se debruçar sobre a reforma, fazer esse pente fino, depois devolvê-la para o Congresso Nacional, e aí sim a reforma estaria protegida.